Olá, como estão os nossos amigos estudantes da Bíblia Sagrada? E no nosso guia de estudo aqui, sobre o livro de Marcos. Estamos estudando aqui o Evangelho de Marcos, né? Já tivemos dois estudos desses. Número 1, número 2 e hoje é o número 3. Eu gostaria de saber o que você está achando. Escreva aqui nos comentários, por favor, e me diga o que você está achando de estudar o livro de Marcos. Está descobrindo muita coisa? Outro dia alguém escreveu para mim, olha, eu já li o livro de Marcos muitas vezes, nunca percebi que ele se chamava João, João Marcos. A gente descobre muitas coisas ao estudarmos a Palavra de Deus, não é verdade? E hoje vamos continuar o nosso estudo. E aí eu lembro a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E também, se possível, compartilhe com outras pessoas, né? Para que outros também sejam abençoados com o estudo da Palavra de Deus. E é um detalhe importantíssimo, não é? Deixa aí o seu like para que o vídeo seja reconhecido pelo YouTube. Ele multiplique aí as pessoas que assistem o nosso vídeo. Bom, eu estou com a minha Bíblia Sagrada aqui. E como sempre fazemos, antes de estudarmos a Bíblia Sagrada, a gente ora, né? Pedindo a sabedoria divina. Então vamos orar. Nos dê agora entendimento e sabedoria para compreendermos a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, nós fomos estudando o livro de Marcos e depois eu achei que seria interessante situarmos no tempo a história de Jesus. Jesus nasceu ali por volta do ano 4. Alguns colocam o ano 5 antes de Cristo. Normalmente gosto de colocar o ano 4 dentro do ano 4. Pode ser no começo, pode ser um pouquinho mais para frente. Mas Jesus nasceu ali. E toda essa parte da vida de Jesus, muita coisa é desconhecida. Nós conhecemos o nascimento através de alguns evangelhos, né? Mas vejam, Marcos, ele não começa ali no nascimento de Jesus. Ele já vai lá na frente, né? Ele já vai para o batismo de Jesus que ocorreu no ano 27 depois de Cristo. É quando Jesus é batizado. Ele menciona ali rapidamente João Batista. Então, o livro de Marcos, Marcos capítulo 1, dos versos 1 a 11, situa-se no tempo do ano 27 depois de Cristo. Depois que Cristo é batizado, ele sai e o Espírito o leva para o deserto, onde ele é tentado pelo diabo. Isso ocorre, obviamente, no ano 27 também, né? Então, temos Marcos, os versos 12 e 13, tratando da tentação de Jesus que ocorre no ano 27 depois de Cristo. E aí nós temos um salto. O livro de Marcos pula dois anos para frente. Os versos 14 e 15, quando aparece ali Jesus pregando, nós já estamos no ano 29. Marcos não fala nada das outras coisas, né? É impressionante, né? Ele é bem sintético naquilo que Jesus fez e participou nessa terra. E aí, ainda no ano 29, Marcos 16 a 20, os primeiros discípulos, né? O chamado ali de Simão, de André, de Tiago, de João, ocorre nesse período aí. Vejam que interessante. Muitas vezes a gente pensa que Jesus já foi batizado e já chamou os discípulos, né? E agora a gente percebe que há um tempo, né? Ainda no ano 29, nós temos o episódio seguinte, que está em Marcos capítulo 1, versos 21 a 28. Que é a cura do endemoniado em Cafarnaum. Ele está lá no culto e o sujeito aparece lá endemoniado, né? E reconhece a Jesus como filho de Deus. Na sequência dos versos 29 a 34, nós temos a cura da sogra de Pedro, né? Aquele episódio em que ele chega na casa de Pedro e ela está doente, está com febre. Até aventamos a possibilidade de ter sido malária, né? Mas Jesus a cura, restaura e ela passa a servir as pessoas. E aí, ainda dentro do ano 29, Marcos capítulo 1, versos 35 a 39, a primeira jornada pela Galiléia. São as viagens missionárias de Jesus, né? Ele falou assim, olha, os discípulos falaram, fica aqui, senhor, vamos montar uma base aqui em Cafarnaum. Ele disse, não, eu vim para pregar por aí, né? E ele sai a pregar. E nós vimos isso em nossos estudos aqui da lição capítulo 1 e capítulo 2, né? Quanta coisa interessante nós já vimos nessa lição, né? E ainda vimos na lição passada, os versos 40 a 45, a cura de um leproso. Era uma coisa terrível, né? E vocês viram ali Jesus curando aquele leproso, aquela doença terrível, restaurando ele, não só fisicamente, mas espiritualmente, que era o que Jesus realmente fazia. Bom, agora nós vamos para a lição número 3, cujo título é Controvérsias. Controvérsias. E já no verso principal, vocês vão perceber do que se trata, né? Nós vamos encontrar várias controvérsias ao longo do estudo de hoje, o estudo da lição número 3. O verso principal, ou o verso para memorizar, diz assim, Quando a gente lê esse verso, a gente fala, mas como é que pode ter controvérsia com o sábado? Hoje nós temos, porque alguns cristãos adoram no domingo e outros cristãos adoram no sábado. E alguns não se preocupam muito com o dia nenhum, né? Ou outros dizem, pode ser qualquer dia. Mas lá em Israel, lá na Judéia, lá na Galiléia, eles todos guardavam o sábado. Como é que esse sábado, a guarda do sábado, podia ser um ponto de conflito? Afinal de contas, eles eram judeus. E é isso que nós vamos estudar hoje, aqui no capítulo 2 de Marcos. Inicia com esse episódio, a cura do paralítico. Está em Marcos, do capítulo 2, dos versos 1 até o 12. E eu recomendo, para um entendimento melhor, a leitura do livro O Desejado das Nações. E alguns capítulos tratam exatamente dos episódios que nós estaremos estudando aqui. Um deles, por exemplo, é esse. O capítulo 27 do Desejado das Nações, nas suas versões, o libertador, na versão mais contemporânea, essa cinza, ou a mais antiga. O capítulo 27 trata desse assunto e o título é Podes Tornar-me Limpo. Vamos então abrir a nossa Bíblia e descobrir do que se trata essa história de Marcos no capítulo 2, que é o nosso estudo do momento. Então vamos lá. O título que aparece na minha Bíblia é A Cura de um Paralítico em Cafarnaum. Então Jesus está de volta aqui na cidade de Cafarnaum, no capítulo 2. Diz assim o verso 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos fluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que fala a ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, não um, que é Deus. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrasoavam, disse-lhes, Por que arrasoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu te mando, levanta-te, Toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, Jamais vimos coisa assim. Veja que coisa interessante. O paralítico chega lá. Na verdade, ele já devia ter ouvido alguma coisa sobre Jesus, mas os amigos, olha como a importância dos amigos, os amigos perceberam que havia possibilidade de cura. E eles, então, decidem levar o paralítico lá para a casa onde Jesus estava, em Cafarnaú. E aí o que acontece? Chega lá, a casa está lotada. Tentam entrar e não dá aquilo cheio, né? Gente na porta. E talvez a cama do paralítico não passava na porta também. E para carregar ele era muito complicado, as casas eram meio estreitas. Mas os amigos acham a maneira. Não desistem. O que é amigo, não desiste, né? E eles abrem um buraco no telhado. Os telhados naquela época eram mais simples, mais fáceis. Provavelmente aquela era uma casa simples que permitia que fosse feito isso. E eles descem o paralítico ali, bem onde Jesus estava. E aí nós temos ali algumas coisas que nós vamos discutir nesse momento. Mas uma das coisas que eu coloquei aí, na lição, nessa parte, que é a parte de domingo, a pergunta é o que o paralítico estava procurando quando foi levado a Jesus e o que ele recebeu. Obviamente ele estava procurando a cura física. Mas recebeu o perdão pelos pecados. E a cura física também. Mas, na verdade, ele tinha consciência perturbada e Jesus sabia disso. Provavelmente ele sabia que estava doente por alguma coisa que ele fez e se sentia culpado. E Jesus diz assim, perdoados são os seus pecados. Ou então, aqueles doutores da lei o acusavam de ser pecador e ele ficava muito triste com isso. A necessidade física do homem, diz a lição, era mais evidente. No entanto, as primeiras palavras pronunciadas por Jesus se referem ao perdão dos pecados. Veja, muitas vezes, antes da cura física, a pessoa precisa realmente do perdão dos pecados. Porque essa é a cura, a cura espiritual é a principal de todas. É essa que todos nós precisamos. A cada dia, a cada momento. Porque essa é uma doença, uma pandemia que se espalhou pelo mundo depois que Adão e Eva pecaram. E Jesus é o remédio, é a vacina que funciona, não é? Ellen White diz o seguinte, nosso salvador viu e compreendeu perfeitamente sua condição. Também reconheceu que aquele homem infeliz tinha uma enfermidade espiritual muito mais grave do que o sofrimento físico. Reconheceu que o maior fardo que ele tinha levado durante meses era por causa de pecados. E ela segue dizendo, Jesus disse, coragem filho, os seus pecados estão perdoados. Essas foram as palavras mais preciosas que podiam ser ouvidas por aquele sofredor doente. Pois o fardo do pecado tinha pesado tanto sobre ele, que não podia achar o menor alívio. Cristo removeu o fardo que tanto o oprimia. Tendo a mente sido restaurada à paz e felicidade, pode agora o corpo sofredor ser alcançado. Mas aí aparece a primeira controvérsia. Lembre-se, o título da lição, o título geral é Controvérsias. Jesus é acusado de blasfêmia, porque ele perdoou pecados. O verso 6 e 7 diz assim, Estavam alicentados alguns dos escribas que arrasoavam em seus corações, dizendo, Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles pensaram isso de Jesus, né? E Ellen White amplia isso lá no livro Desejado a Tuas Nações, dizendo, Jesus estava ensinando na casa de Pedro. Segundo seu costume, os discípulos sentaram-se-lhe bem próximo, em torno, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Esses tinham ido como espias, eram espiões, olha só, buscando motivo de acusação contra Jesus. Além desses oficiais, apinhava-se a multidão mista, os sinceros, os reverentes, os curiosos e os incrédulos. A multidão é impressionante. Veja, tinha ali espiões que queriam acusar a Jesus, os acusadores. Tinha ali os sinceros, tinha ali os reverentes e tinha ali os curiosos e os incrédulos. Que multidão mista. Hoje ainda é assim na igreja, viu? A gente encontra muitos desses elementos dentro de uma igreja, talvez dentro da sua igreja, né? Mas existe uma classe ali que eram os escribas, os doutores da lei, os fariseus, esses nomes que aparecem na Bíblia, né? E quando você vai pesquisar um pouco sobre quem eram esses escribas, então nós temos a seguinte explicação. Os doutores da lei na Bíblia eram os homens judeus versados na lei religiosa de Israel e responsáveis por interpretá-la. Eram os advogados da época, né? Os advogados da época, os doutores da lei. E geralmente esses homens estavam associados ao partido dos fariseus. Olha, também tinha partido político lá também, né? Então esses advogados, esses doutores da lei, faziam parte do partido dos fariseus. Em algumas passagens bíblicas, os doutores da lei também são identificados como escribas ou mestres. Aqueles que escrevem, aqueles que ensinam. E os doutores da lei basicamente se dedicavam a estudar, interpretar e ensinar a lei. Essa lei não incluía apenas a lei escrita, mas também a lei oral de Israel, ou seja, a tradição. Entre os membros do sinério também estavam os doutores da lei. Então nós temos aqui, lá no supremo tribunal deles, esses advogados também, esses doutores da lei. Interessante. Eles interpretam a lei do jeito deles. E querem que o povo guarde a lei do jeito que eles interpretaram. Hoje em dia tem muita coisa parecida, né? E nessa primeira controvérsia, segue o nosso guia de estudo dizendo o seguinte. Vale lembrar que o Sinédrio era a suprema corte judaica. O Sinédrio julgava com base na lei e os mestres da lei tinham um papel importante nesse processo. Durante o ministério de Jesus, frequentemente os doutores da lei tentaram prejudicá-lo. Mas os mesmos doutores da lei usavam da habilidade de suas interpretações para fugirem das exigências da lei. O ser humano é tudo parecido, né? Porque isso acontece hoje também, né? Tem muito doutor da lei aí que a lei é para o outro, mas não para ele, né? Para ele é o doutor. Então, para ele está tudo certo, né? Não tem nada errado. E diz mais. Por tudo isso, o Senhor Jesus alertou. Ai de vós, doutores da lei! Mas os intérpretes da lei não ouviram a repreensão de Jesus. E no tempo da igreja primitiva, eles estavam entre aqueles que perseguiram os apóstolos e mataram alguns cristãos. Ainda falando desses cribas, a nossa lição diz o seguinte. Segundo Lucas 5, verso 17, esses fariseus e mestres da lei haviam vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Eles estavam em Cafarnaum para investigar aquele que havia se tornado o centro desse intenso interesse público. Olha só, então. Eles eram ali meio investigadores, espiões, né? E Jesus agora responde, no verso 9, Qual o mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Bom, para Jesus era fácil, né? Para nós seres humanos, não. Embora muitos seres humanos dizem que podem perdoar pecados. Nós temos algumas igrejas aí que o sacerdote, o líder espiritual da igreja, ele se diz no poder de perdoar pecados. Uma coisa é dizer que os pecados de uma pessoa estão perdoados. Outra coisa era fazer o paralítico andar. E se Jesus era capaz de fazer o homem andar pelo poder de Deus, então a sua reivindicação de perdoar pecados estava confirmada. Não é verdade? E fim da controvérsia. E fim da controvérsia, porque Jesus era Deus. Isso eles não reconheciam, né? Aqueles líderes, eles tinham perdido de vista a justiça, a misericórdia e a humildade. Muitos líderes hoje, líderes de justiça, são injustos, né? E não se importam com a justiça, são injustos. Não são misericordiosos e não são humildes. Mas vamos para o nosso próximo tópico. Trata do chamado de Levi. Levi-Mateus. Isso ainda aconteceu no ano 29. Eu recomendo também no livro O Desejado das Nações, o capítulo 28, que trata justamente desse assunto. Da história de Levi-Mateus. Pode ser no Libertador, na versão contemporânea, na versão mais antiga, né? Então nós temos aí, no nosso estudo, essa parte dedicada aos versos 13 a 22 do capítulo 2. E a pergunta que aparece aí é, quem era Levi, filho de Alfeu? E por que alguém se oporia ao seu chamado para ser discípulo de Jesus? Afinal de contas, né? Ser discípulo de Jesus era uma coisa boa. Então por que as pessoas iam se opor a isso? Vamos ler então aí os primeiros versos 13 e 14. Diz assim, E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, Segue-me. E levantando-se, o seguiu. Levi-Mateus. Ele era um judeu. E antes de ser chamado por Jesus, ele foi um coletor de impostos, a serviço do Império Romano. E devido a sua profissão, ele era considerado um traidor do seu próprio povo. E ele passa a seguir a Jesus por um chamado direto do Mestre. Foi um dos doze apóstolos. Também autor do Evangelho de Mateus, não é verdade? E Ellen White, no livro Desejar a Tuas Nações, fala desse episódio. Eu recomendo a leitura do capítulo todo. Aqui eu estou colocando alguns trechinhos, né? Ela diz assim, Dos funcionários romanos na Palestina, nenhum era mais odiado que o publicano. O fato de serem os impostos ordenados por um poder estrangeiro, era contínuo motivo de irritação para os judeus. Os cobradores de impostos, além de instrumentos da opressão romana, eram extorsionários em seu próprio proveito, enriquecendo-se à custa do povo. Então, eles pegavam um pouquinho a mais do imposto e punham no bolso, né? E isso só acontecia naquela época. Hoje não acontece mais, não, né? Infelizmente, o espírito do mal está presente até hoje, né? Mas naquela época, o que acontecia? Se o Mateus ia cobrar três moedinhas de imposto, ele cobrava quatro e uma ia para o bolso dele. Ou talvez até mais. Não sabemos. O fato é que isso irritava as pessoas. E Ellen White continua dizendo, Um judeu que aceitasse esse ofício das mãos dos romanos, era considerado o traidor da honra nacional, desprezado como apóstata, classificavam-no entre os mais viz da sociedade. A essa classe pertencia a Levi-Mateus, o qual, depois dos quatro discípulos na praia de Genezaré, foi o seguinte, a ser chamado para o serviço de Cristo. E aí vem a segunda controvérsia. Por que Levi-Mateus fica tão contente? Fala, puxa, se Jesus me aceitou como seu discípulo, porque ele abandonou tudo, viu? Abandonou a dinheirama toda lá que estava recebendo, e falou, deixa isso para lá. Muita gente abandona o emprego, né? Para seguir a Jesus. Muita gente abandona a família para seguir a Jesus. Muitas pessoas abandonam uma profissão para seguir a Jesus. E foi o que aconteceu com o Levi-Mateus. Ele abandonou a profissão dele de coletor de impostos. Se bem que Pedro fez a mesma coisa, só que ele era um coletor de impostos, estava bem posicionado, recebia muito dinheiro, né? Veja o que acontece nos versos 15 e 16, porque ele fica tão feliz que ele quer compartilhar com os amigos dele, com outros coletores de impostos. Porque essa era a classe amiga dele, né? A classe amiga dele. Diz o seguinte, E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Porque eram muitos. E o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? A controvérsia. A segunda controvérsia. Como é que pode? Você comer com os pecadores, os publicanos? Às vezes acontece isso, né? Nos dias de hoje também, né? Por que esse pastor está com essa pessoa aí, conversando com ela? Será que ele não sabe que esse é um mau caráter? Né? Ou coisa parecida, né? Era mais ou menos o que eles pensaram ali, né? E como é que Jesus respondeu à pergunta deles? A lição diz, Ele não a ignorou. Em vez disso, Jesus a inverteu, indicando que quem precisa de médico são os doentes, e não as pessoas saudáveis. Com isso, ele reivindicou o título de médico espiritual, aquele que cura a alma, adoecida pelo pecado. Um médico não deveria, afinal, ir aonde estão os doentes? Notem a resposta de Jesus. Tome lá sua Bíblia. Capítulo 2. Estamos aqui no verso 15, né? Ele come ali, e os escribas o acusam, e aí Jesus responde no verso 17. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. É, eles estavam doentes, né? Eles estavam doentes. E Ellen White, falando nesse episódio, ela diz assim, Quando os rabis ouviram falar da presença de Jesus na festa de Mateus, apoderaram-se da oportunidade de o acusar. Procuraram, porém, operar por intermédio dos discípulos. Buscando despertar-lhes os preconceitos, esperavam separá-los do mestre. Por que, como o vosso mestre com os publicanos e pecadores, indagaram os invejosos rabis? E Jesus replicou, respondeu, né? Não necessitam de médico ou sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os fariseus pretendiam ser espiritualmente sãos, e, portanto, não necessitados de médico, ao passo que consideravam os publicanos e gentios como perecendo das moléstias espirituais. Não era, pois, sua obra, como médico, procurar a própria classe que lhe necessitava o auxílio? Esse era o pensamento de Jesus, né? Bom, venceu de novo na segunda controvérsia. Mas aí vem a terceira controvérsia. Está em Marcos, capítulo 2, verso 18. Diz assim, Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe, Por que jejumam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejumam os teus discípulos? Notem, havia acontecido uma coisa impressionante naquele período. João Batista acabou sendo preso. Eu imagino que os discípulos de João Batista estavam muito chateados, tristes. E eles oravam, jejuavam, pediam a libertação de João. E agora, esses doutores da lei, escribas, fariseus, eles tentam jogar os discípulos de João contra os discípulos de Jesus. E falam assim, olha, os de João jejuam, mas os de Jesus não jejuam. Por que isso? E aí, nós temos no Desejado das Nações, a explicação de Eli White. Os discípulos de João não tinham clara compreensão da obra de Cristo. Eles estavam jejuando quando os últimos foram ter com Jesus com a interrogação, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Jesus não procurou corrigir-lhes a errônea concepção acerca do jejum, mas apenas fazê-los ver com justeza a sua missão. E fez-lhe, empregando a mesma imagem de que se servira o próprio Batista em seu testemunho de Jesus. O que foi que ele disse? João dissera, aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Está lá em João capítulo 3, verso 29. Os discípulos de João não podiam deixar de recordar essas palavras do mestre. Quando, tomando a ilustração, Jesus disse, Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? O príncipe do céu estava entre seu povo. O maior dom de Deus fora concebido ao mundo. Regozijo para os pobres, pois Cristo viera torná-los herdeiros de seu reino. E Ellen White segue dizendo, João Batista rejubilar ao ver o Salvador, que ocasião de regozijo, não tinha os discípulos a quem cabia o privilégio de andar e falar com a majestade do céu. Não era esse o tempo de lamentarem e jejuarem? Deviam abrir o coração para receber a luz de sua glória. Notem, nessa terceira controvérsia, Jesus mostrando, Olha, nós estamos num momento aqui em que é quase um casamento. Os discípulos estão felizes porque eu estou com eles. Vai chegar o momento que eu vou ser tirado deles. Aí eles vão jejuar, vão orar, vão ficar tristes. Os discípulos de João estão tristes no momento. Estão orando, estão jejuando. E aí vem mais um trecho da história. Marcos 2, 23 a 28, sobre Jesus, o Senhor do sábado. Também acontecido no ano 2029. E olha, esse capítulo do Desejado das Nações, capítulo 29, trata do sábado. Nessas três versões. O libertador, versão mais jovem, adolescente. A versão mais tradicional e a versão mais contemporânea. Todas elas, o capítulo 29, trata do sábado. Então, vemos aqui na parte de terça-feira, um estudo específico que vai do verso 23 ao 28 do capítulo 2. Vamos ler algum textinho aqui. 2, 23 a 28, diz assim. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as Searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram os fariseus, Vê, por que faz o que não é listo aos sábados? Mas ele lhes respondeu, Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, e ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é listo comer, senão sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou, O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Então nós temos aqui em Marcos capítulo 2, versos 23 e 24, os fariseus acusando os discípulos de transcribir ao sábado. Mais uma controvérsia. Mais uma. E de acordo com a tradição judaica, o Talmud, havia 39 formas de trabalho proibidas de se fazer no sábado. Lely White explica um pouco isso no Desejado das Nações. Ela diz assim, Então, os discípulos estavam passando ali naquela lavoura, e colheram algumas espigas de trigo, e começaram a limpar os grãos e mastigar aqueles grãos. E aí vem a controvérsia, a quarta controvérsia. Olha, estão fazendo colheta no dia de sábado. Não era colheta. Apanharam uma espiga ali para comer. Mas na cabeça deles já se transformou em uma colheta. E aí ele conta a história de Davi, que chegou a comer do pão da preposição, que não era permitido. Mas no momento de fome, ele e os seus soldados ali também comeram. E aí Jesus usa a seguinte frase, O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem até do sábado é Senhor. Então nós temos aí nessa quarta controvérsia. Quem venceu? Jesus de novo, né? Mas as controvérsias vindo, né? Vindo. Normalmente entre esse grupo, dos fariseus, os escribas, os autores da lei, e o próprio Jesus. A quinta controvérsia também tem a ver com a cura no sábado. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se o curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Então agora havia ali um homem que tinha a mão retorcida, mirrada, encolhida, atrofiada. E Jesus traz ele mais próximo e fala assim, O que é lícito fazer no sábado? Será que eu posso fazer bem no sábado? E eles ficaram quietos, né? E Jesus acabou operando a cura, né? Continuando lendo, diz assim, E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, Estende a tua mão. E ele estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo o conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Que coisa impressionante, né? Eles já queriam matar Jesus, né? Jesus curou o homem, o que irritou seus oponentes, que imediatamente começaram a planejar a sua morte. A ironia da história é que aqueles que procuravam acusar Jesus de violar o sábado, estavam violando esse mandamento, ao tramar a sua morte naquele mesmo dia. Aqueles doutores da lei haviam distorcido e criado tantos filigramas ali, tantos artigos, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, outro, e mais isso, e mais... Olha, e eles também criavam a maneira de burlar o mandamento que eles haviam criado. Então, diziam, só pode andar uma milha. Mas se eu esconder uma comida lá no meio do caminho e parar para comer a comida, eu tenho o direito de andar mais uma milha. Ou então, não pode regar as plantas. Se eu cuspir no chão, estou regando. Não pode cuspir no chão. Vejam, certas coisas que não faziam sentido, e eles colocavam isso no mandamento, e as pessoas tinham que decorar isso aí, para evitar fazer isso, para não quebrar o mandamento, e eles estavam olhando ali para ver se Jesus ia quebrar o mandamento. E eles acharam que curar seria contra o mandamento, né? No Desejado das Nações, diz assim, Nos dias de Cristo, a observância do sábado havia se tornado tão distorcida que refletia o caráter de pessoas egoístas e arbitrários, em lugar do caráter do amorável Pai Celestial. Na prática, os rabis representavam a Deus como alguém que dava leis que as pessoas não conseguiam obedecer. E era a obra de Cristo desfazer esses falsos conceitos. Então, nós temos aí também Jesus vencendo a controvérsia, a quinta controvérsia. Aí nós temos aqui uma história que a lição chama História em Formato de Sanduíche, porque ela começa a contar a história, depois passa um pedacinho, depois é para outra história, né? E essa primeira história, ou essa primeira parte, aparece no capítulo 3 já, nos versos 20 a 35. Então, vamos abrir aqui a Bíblia. Capítulo 20 a 35, diz assim, É a blasfêmia dos escribas. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E, sabe, Jesus estava trabalhando demais. Vocês vão ver ele orando, às vezes, a noite inteira, nem tendo tempo para comer, porque tinha que atender as pessoas, curando as pessoas, os aflitos, os doentes. E os parentes ficam sabendo disso, e falam, eu acho que ele está meio maluco. Maluco. Não está muito certo, não. E os escribas, diz o verso 22, que haviam descido a Jerusalém, diziam, Ele está possesso de Beuzebú, e é pelo maioral dos demônios que espelhe os demônios. Talvez a família também ouviu isso. Falei, será que ele está endemoniado? Que coisa, ele está fazendo esses milagres aí, mas é o demônio que está ajudando ele a fazer esses milagres? É porque tem demônio que ajuda a pessoa a fazer milagres, né? Falsos milagres. É o sobrenatural usado de forma errada, né? Não na forma correta. E aí vem o verso 23. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas, Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade, vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque, diziam, está possesso de um espírito imundo. Então, os escribas aqui começam a acusar a Jesus de estar possesso. Quando, na verdade, eles que estavam endemoniados, vejam, acusando a Jesus, mas, na verdade, eles estavam sendo usados pelo demônio. E aí Jesus fala para eles, como é que pode Satanás expulsar Satanás? Isso não é possível, não faz sentido Satanás trabalhar contra si mesmo. Não faz sentido. E Jesus passou a falar sobre a divisão dentro de um reino, de uma casa, e na atuação do próprio Satanás, mostrando que isso destruiria o sucesso deles. E aí ele fala, inclusive, de amarrar o homem forte para conseguir roubar as pessoas. Na verdade, Jesus é apresentado como um ladrão. Espera um pouquinho aí. É a lição que está falando. É um exemplo meio estranho, mas diz assim, Jesus é apresentado como um ladrão que entra na casa de Satanás. Aí sim, né? Amarra o príncipe das trevas e liberta os cativos. Aí está certo. Jesus entra na casa de Satanás por quê? Porque Satanás veio aqui para essa terra e se adonou da casa de Adão e Eva. Na verdade, ele se diz príncipe deste mundo. E Jesus teve que vir a este mundo amarrar Satanás. A gente vê, por exemplo, ele expulsando o demônio ali, dizendo para o demoniado, cala, sai dele. E o demônio tende a obedecer. A gente vê Jesus em várias situações como essas. Mas aí aparece aqui o pecado imperdoável. O que é o pecado imperdoável? Nós temos o espírito bom e o espírito mal. O espírito bom é o espírito santo, o espírito de Deus. O espírito mal, bom, você sabe quem é. Vem do demônio. E muitas vezes a pessoa prefere ouvir o espírito do mal, o espírito do demônio. E vai ficando com a mente cheia das coisas do demônio. E aí ele já não discerne mais o correto, porque ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. Tem gente que se mete nesse meio de feitiçaria. Sabe? Ouvindo a voz do demônio, que depois para sair é muito difícil. E alguns não saem. E Jesus está dizendo aqui que era um problema. Aqueles escribas, alguns deles, realmente pecaram contra o Espírito Santo, porque passaram a acusar Jesus de estar endemoniado. Olha que coisa. Quando na verdade eles estavam ouvindo a voz do demônio, Não existe ninguém tão endurecido como aqueles que rejeitam o convite da misericórdia e menosprezam o espírito da graça. A manifestação mais comum do pecado contra o Espírito Santo é desprezar persistentemente o convite do céu para se arrepender. Todo passo na rejeição de Cristo é um passo para rejeitar a salvação e para o pecado contra o Espírito Santo. Na parte número 2 dessa história em sanduíche, nós vemos aqui em Marcos capítulo 3, versos 20 e 21. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. A acusação de loucura é um negócio terrível. Estávamos dizendo que Jesus estava louco. E uma pessoa louca muitas vezes interna num hospício, muitas vezes tem que colocar na camisa de força porque ele pode se machucar e machucar outras pessoas. A loucura, a pessoa fica com a parte mental totalmente comprometida e não sabe o que está fazendo. E agora eles tentam levar Jesus à força para casa. Está louco. Mas na verdade, eles que estavam cometendo uma loucura. E a nossa lição diz assim, há um estranho paralelo entre os relatos da história em formato de sanduíche. A família de Jesus parecia ter uma visão semelhante à dos escribas. A família dizia que ele estava fora de si, enquanto os escribas diziam que ele estava aliado ao diabo. Na verdade, os dois naquele momento estavam sendo usados pelo espírito do mal. Pelo espírito maligno. E a família queria levar de volta. Mas vejam a resposta de Jesus aqui em Marcos, no capítulo 3, nos versos 31 a 35. Vamos ler, diz assim, Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, Olha, a tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, na tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, Que é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É que naquele momento, a família de Jesus não estava assim muito em harmonia com Deus, não. A gente vai ver mais tarde que eles mudam de atitude. A lição comenta isso, diz assim, Naquele momento, a família de Jesus não estava em harmonia com a vontade de Deus. Jesus reconheceu isso e redefiniu o conceito de família. Aquele que faz a vontade de Deus é seu irmão, irmã e mãe. Ele é o filho de Deus e aquele que se alinha com a vontade de Deus torna-se sua família. Às vezes as pessoas deixam a família daqui da terra para se unir à família espiritual. E sofrem com isso, viu? Eu me lembro do meu tio, meu tio já é falecido, mas foi pastor durante a sua vida. Em uma ocasião, ele deu estudos bíblicos para uma família. O esposo não aceitou, mas a esposa aceitou e queria se batizar. E o marido disse, olha, se ela se batizar, eu mato ela. Falou desse jeito mesmo. Mas ela queria se batizar. E no dia do batismo, naquela época, os batismos eram feitos assim, ao ar livre, dentro de um rio. E a igreja ia para lá, e aqueles irmãos estavam em volta, assim. O batismo do jeito que Jesus foi batizado no rio, né? E a senhora veio para ser batizada. E alguém tinha dito para o pastor, meu tio, olha, pastor, o homem disse que vai matá-la, hein? O senhor toma cuidado. E não demorou muito, alguém chegou para o meu tio e disse assim, pastor, o homem está aí, e está armado. E disse que vai matar a hora que ela sair do batismo. Já pensou que tragédia se acontecesse isso? E o meu tio foi lá para perto do homem. E ficou ali perto dele, e ele nervoso, espumando, bravo. E quando a esposa começou a caminhar para o lado do rio, o meu tio teve assim uma inspiração vinda do céu, né? Virou para aquele homem e disse assim, tem alguém, seu parente aqui, que vai se batizar hoje aqui? E o homem levou um susto assim, porque eu não esperava aquela pergunta. E disse assim, a minha esposa. E o meu tio pegou a mão dele assim e falou, meus parabéns, mas que coisa impressionante. Eu fico feliz, o senhor vai ter uma nova esposa, viu? A sua esposa vai mudar a partir de hoje. Vai ser uma pessoa muito mais feliz, uma pessoa muito mais bondosa. Vai cuidar da família e segurando a mão do homem. E falando para ele, meus parabéns. Olha, o senhor pegar e permitir que a sua esposa se batize. O senhor também está de parabéns, viu? O senhor também devia pensar nisso. Porque quando a pessoa se batiza, e falando, e falando, e falando. Enquanto isso, o pastor, o outro pastor, foi batizando aquela esposa do senhor. E quando ele percebeu, a mulher tinha batizado e tinha saído. E para encurtar a história, a mulher mudou mesmo, né? E o homem também. Algum tempo depois, o homem acabou se batizando. Mas veja, muitas vezes, quando uma pessoa aceita Cristo, há uma ruptura familiar. E por isso Jesus disse, nesse caso, a família nova é a família de Cristo. É a família de Cristo. Ele redefine aqui a questão familiar. E essa é uma situação dolorosa. Isso acontece muitas vezes, não apenas aqui no Brasil, mas em muitos lugares. Tem lugares, inclusive, onde são países mais ortodoxos. Pode, inclusive, ser a casa realmente de morte. As pessoas têm que fugirem daquele local. Ellen White diz, Todos os que recebessem a Cristo pela fé estariam ligados a ele por um laço mais íntimo que os de parentesco humano. Eles se tornariam um com Cristo como ele era um com o Pai. Crendo em suas palavras e as praticando, sua mãe se relacionava de forma salvadora e mais estreita com Jesus do que pelo parentesco natural. Seus irmãos não receberiam benefício algum da sua relação com ele, a menos que o aceitassem como salvador pessoal. Então, vejam, nós, quando aliamos a Jesus Cristo, aceitamos ele como salvador pessoal, na verdade, alguns dizem, e faz sentido, ele se torna nosso irmão mais velho. E aí nós nos tornamos também filhos de Deus. Porque nessa terra, nós temos pessoas que são filhos do diabo. Foram criados por Deus, mas foram adotados pelo diabo e aceitaram a adoção. E alguns estão felizes lá no lado de Satanás. Vão ser destruídos com Satanás, porque se aliaram a ele. Felizmente, tem pessoas que saem das garras de Satanás e vêm para o lado de Deus. Como é você? Você pertence à família de Deus? Se você ainda não aceitou a Jesus, talvez o Espírito Santo esteja tocando o seu coração agora e dizendo, Filho meu, dá-me o teu coração. Venha, converse comigo. Confesse os seus pecados. Eu vou lhe dar a cura espiritual. Quero ser o seu pai espiritual. Nós estamos vivendo aí num momento em que as decisões terão que ser tomadas. Breve chegará o dia em que não vai ter mais jeito de tomar decisão, porque todas as decisões estarão tomadas. E Jesus estará voltando nas nuvens do céu para buscar aqueles que aceitaram Jesus como salvador pessoal e vão fazer parte da família celestial e vão morar com o Pai Celestial na Nova Jerusalém. Não é? Ele mesmo disse, né? Vou preparar-vos lugar para que vocês morem comigo, para que onde eu estiver, estejais vocês também. Você não gostaria de morar com o Pai? Morar com Jesus? Morar no céu? Na Nova Jerusalém? Vai ser um negócio fantástico, né? Um negócio maravilhoso. Tudo isso, quando a gente vai lendo essas lições, a gente vai ficando cada vez mais animado. E a gente sabe que chegou a hora, chegou a hora da volta de Jesus, né? E nós vemos como Jesus foi cuidadoso no plano da redenção em vir cumprindo cada detalhe. Infelizmente, alguns rejeitaram. Mas, felizmente, quantas pessoas abençoadas. Hoje, ainda você também pode ser abençoado. Que tal a gente orar e falar com Jesus nesse momento? Vamos orar. Querido Pai Celestial, O Senhor está vendo essa pessoa? Essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor? Eu te peço, continue tocando no coração dela. Toque na mente dela. Purifique o coração de todo pecado pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Adote, Senhor. Adote essas pessoas como seus filhos queridos. Coloque o nome deles no livro da vida do Cordeiro, daqueles que serão cidadãos do céu e estarão para sempre com o Senhor. Senhor, nós somos fracos. Nos fortaleça. Nós temos problemas e precisamos da cura, como o Senhor curou tanta gente. O mesmo Jesus que curou no passado, cura hoje. Eu peço, Senhor, se existe alguém sofrendo, Senhor, por favor, alivia as dores e cura pelo poder que há em Jesus Cristo. Se existem pessoas com sofrimento espiritual, cure a alma, Senhor. Renove a mente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos ao final de mais uma lição, a lição de número 3. Olha, logo vamos para a número 4, hein? Vamos falar das parábolas, que também são muito interessantes. Olha, se você gostou da lição, dê aí o seu positivo, o seu like, e por favor, comente aí. Diga o que você está achando, faça a sua contribuição. Eu gostaria de saber. De repente, essas lições estão trazendo alguma transformação na sua vida. Talvez você tenha um testemunho pessoal. Coloque aqui nos comentários. Eu gostaria de saber. Está bem? Que Deus abençoe você. Compartilhe essa benção com outras pessoas. Acione aí esse sininho das notificações para que o YouTube promova melhor esse vídeo e que outras pessoas possam ser abençoadas pela mensagem do livro de Marcos. Esse evangelho, as boas novas. E lembre-se, chegou a hora. Chegou a hora da volta de Jesus. Maranata. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria. Que Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto